Bom pessoal, então, essa é a segunda parte do vídeo. Se você tá perdido aqui, caiu de paraquedas, esse vídeo aqui, ele tá dividido em duas partes. A primeira parte, que é a parte onde eu explico, mostro o tecido, mostro tudo pra vocês dessa bomber, já foi pro ar. Vou deixar o link aqui embaixo, é só você clicar aqui embaixo no bloco de informação, assiste o primeiro vídeo, depois você volta pra assistir esse daqui, que esse daqui é a montagem da nossa bomber, tá? O molde está disponível no site do 36 ao 56. Então, como eu disse lá no vídeo, você vai ter que cortar duas peças, tá? Você vai montar aí como se você estivesse fazendo duas bomber. Então, aqui só tem uma, a outra já está separado, eu estou usando o mesmo tecido, tanto para cima, quanto para o forro. Então, a gente já vai começar a montar. Gente, ela é muito simples, nós vamos tirar o molde. Se você não tiver prática, tá? Você vai passar o carbono na sua peça. Não sabe o que é carbono, pra que serve? Clica aqui embaixo no bloco de informação, que tem o link do vídeo, aonde eu explico e ensino como usar o carbono. Se você já tiver prática, é só você deixar um pezinho de margem de costura e de máquina, que aí você já vem e já costura tudo isso, tá? Então, agora a gente vai pra máquina fazer o que, gente? Vamos pegar as mangas. Lembrando que o processo que você fizer com esta parte aqui, você vai repetir com a outra parte do forro. Vai colocar, olha, lado direito do tecido, com lado direito do tecido, e vai passar numa costura fechando a lateral da sua manga. Vai fazer isso com as suas quatro mangas. Você vai pegar aqui a parte das costas da sua bomber, que está na dobra do tecido, tá? E vai pegar as laterais dela. E você vai colocar aqui, olha, lado direito do tecido, com lado direito do tecido, lateral com lateral. E vai passar uma costura, olha, fechando a lateral e fechando o ombro. Vai fazer isso aqui do outro lado também. Depois que você fez isso, você já vai vir aqui com a sua manga, que está fechadinha, e vai encaixar aqui na sua cava. Como a gente não está trabalhando com malha, eu vou costurar praticamente toda ela na máquina doméstica com um ponto reto. E este tecido aqui, por isso que eu indico este tecido, porque este tecido não desfia, então, ele não precisa de acabamento. Cortou aí a rebarbinha, ele já está pronto, gente. Então, agora a gente vai para a máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar aqui para vocês. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto